O que é para fazer um pacto com o capeta? Quer dizer, para você tocar viola daquele modo atravessado, cheio de gracinha com as mãos, você tem que fazer assim, vai ouvindo, vai ouvindo. Você vai num lugar desses bem retirado, que sabe que por lá já morou ou tocou um um violeiro bom, um violeiro daquele jeito, vai ouvindo, e vai, e vai, e vai, de noitão, mão grudada, vai, e vai, e vai, e vai. Você vai de noitão com a sua violinha, e vai indo para esse lugar, vai indo para esse lugar. Você está assim, andando assim, no meio da roça, nesse lugar, e você vê que sempre nesse lugar tem umas igrejinhas assim no meio, você vai chegando perto da igrejinha, e vai. Quando você está perto da igreja, você larga a viola em cima de uma moita ali, perto da igreja, e vai em direção a ela. Nessas igrejas no interior, tem sempre uns buracos na parede, que é o modo que o povo fica lá dentro respirar, não é mesmo? Então, quando você chega lá perto, você enfia o braço dentro do buraco, enfia o braço, e começa a gritar bem alto, para dentro de você mesmo, para dentro da igreja. Ou o nome daquele violeiro que é para tocar daquele modo, só mesmo tendo feito o pacto com o capeta, grita, 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 grita. Vai sentir uma mão agarrar você lá dentro. Uma mão piluda, com as unhas cumpridas, vai puxar você para dentro. Você faz força para fora. Aquela mão te puxa para dentro, você faz força para fora. Vai ficar aquela coisa. Quando você sentir que a sua mão está bem dentro da mão do Otale, você vai ver que ele vai começar a quebrar seus dedos, esmigalhar em milho, pedacinhos, esmigalhar nessa hora, você puxa de uma vez. Você vai ver seu dedo todo esmigalhado, com os pelos dentro dos taio, os taio, o sangue, aquela coisa, aquela desgraça mesmo, mas não esmorece. Com os dedos, mesmo assim, você olha para sua violinha, ela vai estar ali na moita, respirando, o bojo enchendo e desvaziando, o bojo enchendo e desvaziando, vai em direção a ela. Vai aparecer um cachorro, um cão, um bitelo, preto, grande, vai tentar chegar perto de vocês. Você pula de um lado, negaceia, pula e remorteia. O cão não pode encostar em você e nem você triscar nele. Vai, pula, remorteia, negaceia, ai, 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 ai. Você conseguir chegar na sua viola, sem o capeta encostar em você, sem você bater nele nada, é só começar a pontear a bicha, mesmo com os dedos todo quebrado, que as músicas vão estar tudo morando dentro do seu dedo, desse jeito, ó. E aí O que sim? O que é assim? A superstição vale, ela tem muito valor, porque a pessoa que for, porque fé, a fé remove o pau da barca. Então, se tem fé, vai fazer aquilo ali, vai até valer. Agora, pra mim, não vale. Então, o Seu Badia, ele é um urucuyano, assim, é meio da região do Urucuy ali, né? Então, dos mestres com quem eu aprendi a tocar viola, em 77, quando eu morei lá no sertão. Aprendi tocar viola com capricho e com bom jeito. Aprendi cantar padrões e com muita força do pinho. E quando eu conheci o Badia, não tinha muita intimidade, né? Começava muito das coisas que ele fazia, mas com a convivência, a gente foi ficando muito próximo. E o humor dele é um humor que eu gosto muito de atiçar, e ele vai embora e tal. Mas quando o Seu Meolou, o Seu já se apaixonou por mim, assim, foi de cara, não foi? Foi, não foi bem paixão, não, mas gostei. Eu dou tanto valor nas coisas tradicionais, eu comecei justamente nas folias. Eu comecei a aprender a afinar viola e tocar, os primeiros toques foi pra cantar na folia. Que a folia de reis você fica, às vezes, dez dias, por conta de cumprir uma promessa, andando pelo sertão, cantando de casa em casa, o Nascimento de Jesus, sempre à noite, e você com outros músicos, né? Eles não se consideram músicos, são foliões. Então vai cantando e nos momentos que para, fica tocando viola, fica inventando moda, cantando música. Então você ficar nessa lida de ser folião, ficar junto com as pessoas, com o sertanejo, cantando de casa em casa, bebendo a mesma água, comendo a mesma comida, dormindo junto ou não dormindo, tomando pico, fazendo tudo, você acaba com aquele espírito de viola muito grande. A dança, justamente, foi o princípio de eu aprender, foi nas folias, que essas danças existem nas folias lá. A catira, o ludu, a corraleira, tem várias danças, porque o pôs da folia sempre tem a divulgação e a diversão. Eu canto a música raiz, caipira mesmo. Caipira que aprende lá com a própria natureza, com as pessoas que vem trazendo as raízes, como eu digo, os frutos, as sementes que vem esparramando. Aí ele aprende por aquilo ali, ele é caipira. A criança fala uma coisa muito legal, né? Por exemplo, ele fala assim, tem um nó no sapato, assim, desdar o nó pra mim, quer dizer, solta o nó, né? Desdar. Então fica assim, descobrir o Brasil, a gente tem que descobrir, tirar um monte de coisa que está em cima do Brasil pra poder ver o que tem aqui por baixo, que tem muita coisa bonita, e a gente, por terem jogado muitas, tentado muito nó em cima, a gente precisa desdar os nós em cima do Brasil e descobrir que está cheio de coisa bacana. Eu me considero vira-lata, assim, viu, Mira? É, eu acho legal você vira-lata, porque quando, eu tenho um cachorro, né? Se o cachorro é de raça, eu falo assim, é claro que ele é de raça, ele é de um monte de raça. Quando eu estudava violão clássico, violão clássico em Paris, depois de ter estudado já no Brasil com Henrique Pinto, fui lá em Paris, o Beto D'Avesaac, que é um mestre uruguaio, eu fui lá para estudar violão, mas aí um dia ele falou assim, atrás da viola, conseguiu que você toca a viola? Eu levei a viola, comecei a tocar um pouco, ele olhou e falou assim, olha, eu te ensino o violão, mas seu instrumento é a viola. Fica aquela coisa assim ligada na minha cabeça. E o seu Manuel, o seu Maneli, meu mestre, um dia eu fui na casa dele e peguei a viola, e a técnica da viola que eles tocam no Urucu é só com esses dois dedos aqui que faz um. É só com esses dois dedos. E eu cheguei um dia na casa do seu Manuel, e com esse estudo meu que eu tinha de violão, eu comecei a tocar o choro usando todos os dedos. O seu Manuel falou assim, Paulo, mas você usa todos os dedos para tocar o violão, por que você não usa todos os dedos para tocar a viola? Eu falei, seu Manuel, eu quero tocar que nem a técnica que o senhor toca, com os dois dedos, esse dedo vai para cima, vai para baixo, o pinicado da viola, o ponteado, tudo. O seu Manuel, ele para assim, pensa, você está muito certo. Então você faz assim, você toca igualzinho eu com esses dois dedos, mas aí você usa os outros também. A CIDADE NO BRASIL 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 Fiel parceiro da alegria Se os outros santos querem que reze São Gonçalo quer que danse Com São Gonçalo As mulheres não escondem seus empregos Nem rezem prece em oração Vão desfilando seus sitios de tons brilhantes Porque o São Gonçalo ele era um É dizer, ele era um instrumentista E ele atraia, vamos dizer assim, as pessoas para a religião Através da dança e da música Dizem que ele dançava até o sangrar os pés e tal Eu li no Coisa do Câmara Cascudo Ele fala que a igreja não gosta muito dessa dança Porque na verdade as mulheres ficam muito excitadas E elas se exibem para o santo Na letra que eu fiz eu falo isso As mulheres não escondem seus encantos E elas chegam até a acariciar a imagem de forma fálica Na verdade a viola, ela tem... Desde que eu comecei a me interessar assim É exatamente por causa disso Porque é um instrumento que representa esse espírito E por exemplo, a dona Maria que morava aqui Ela teve dois parentes próximos dela que eram violeiros Aí você pergunta, mas o que é que eles tocavam? Ela fala os nomes das coisas todas que a gente gostaria de saber tocar O toque da onça, infusado, ri abaixo, em uma São as músicas características da viola Eu acho que a viola em Minas Ela tem a característica de ser uma viola de solo O desafio que se faz no Nordeste verbal Em Minas Gerais era feito instrumental Tanto que essas crenças dessas músicas Que o sujeito fala que tem um pacto com o diabo O caso do ri abaixo O caso do infusado também é a mesma coisa É porque é um toque de viola determinado Que o outro imediatamente não consegue fazer igual O seu lá do Urucu e o seu... Como é que chamamos o Manelzinho? O infusado ele faz assim Já usarei a viola, é? Você acha que você tem um pacto já? Quem? Eu... Não pela viola Por outras razões Você coloca aqui Você está escatando o som de grava Aqui Por quê? Melhora o som Esse período que a gente começou a trabalhar com música Era muito efervescente Todas as casas tinham violão Era serenata Todo mundo tocava em todos os lugares E o auge da bossa nova Todo mundo aprendendo Eles já aprendendo muito acorde Que era um acorde complicado Então favoreceu muito, eu acho Bonitinho demais Eu acho que eu consigo fazer na viola O que poucas pessoas fazem Que é fazer uma música modulada Agora eu também conheci pessoas muito importantes No caso O Zezinho da Viola Que foi assim Meu maior professor de viola Embora eu tenha visto ele tocar Mas quando eu ouvi tocar Eu não me interessava É muito engraçado Porque se você for pensar mesmo O momento em que você criou uma música Qual que era ele Eu acho que é uma abstração tão grande Que é meio atemporal Parece que você sai do tempo Tem uma coisa meio maluca Tem algumas músicas que tem Como é que eu estava Quando eu fiz esse troço Por que veio esse negócio assim É muito engraçado A Barra pra mim É assim um lugar Que eu saio do mundo Sabe assim Teve um réveillon Que nós passamos aqui Acho que de 2005 pra 2006 Eu fiz Numa noite eu fiz três músicas Com as letras também Eu gosto do céu daqui Sabe o céu daqui Me dá um conforto Me agasalha Sabe o céu azul assim Sabe Em Belo Horizonte pode estar azul Mas não é esse azul O azul daqui é diferente Sabe Principalmente mês de maio Assim maio, abril Eu acho lindo Ficar no Rio Entende É uma coisa prazerosíssima Eu atualmente nem pesco mais Eu não tenho mais Aquela coisa de Ah, vou pegar Eu pego um peixinho Pra gente fazer Frito no barco e tal Mas dormir dentro do rio Ficar naquela mansidão Da água ali Vendo a dança das estrelas E conversando É uma maravilha Bom, eu convivo Com esses dois rios Quase que de quinzena Aumente Tem 30 anos E eu vi o tanto que esses rios Perderam de vida Durante esses anos aí E no caso do Rio das Velhas Agora a gente está vendo Assim, a morte mesmo O Rio das Velhas Já está agonizante E o Rio São Francisco Entrando num processo De degradação Quase que total A Olha Olha Amém. 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 Tem um negócio que é meio esquisito na viola, que eu não vou saber te explicar, e que, inclusive, vocês podiam ir perguntando pra tudo quanto é violeiro, quem sabe alguém tenha resposta, que é um negócio que pega você. Sabe, você pega um instrumento, você começa a tocar com o instrumento, você não consegue desgrudar dele mais. Então, talvez, por causa dessa coisa que a viola tem, esse grude, vamos dizer assim, sei lá o quê, essa atração forte, talvez seja isso que gere tanta história de capeta, de trato, ou de, sabe, violeiro que usa pra atuar, né? Assim, essa coisa mística toda talvez seja em torno disso. Que tem alguma coisa, tem. A Inhoma é um passarinho que não canta. Aí, os violeiros, eles contam que a pessoa que toca a viola consegue escutar esse passarinho cantando, mas só ele, né? Só que se ele escutar a Inhoma cantando, aí ele tem por obrigação imitar na viola o canto que ele escutou, da Inhoma que ele escutou, que senão ele fica encantado daí, né? E o toque da Inhoma aí, ele é simplesinho, ele só dá uma arrastada assim, né? E você bate a unha no tampo, como se ela fosse bicar pra comer. Eu acabei vendo uma Inhoma que ela batia o pé também, né? Então, ela dava um gritinho assim, batia o pé, batia o bico pra comer e depois saia correndo. Ficou um trem assim. Ficou um trem assim. Tem algumas técnicas que são bem antigas, que o pessoal usa pra tocar pagode, cururu, né? Ritmos mais caipiras, ritmos pares, né? Então, tem uma técnica, tem gente que chama de moedão, porque parece que você tá esfregando uma moeda na mão, assim, quando você toca. Você usa o polegar e o indicador. O polegar, ele trabalha em todas as cordas, dependendo do que a melodia pede pra onde que ele vá, né? Então, se eu pegar uma frase assim, por exemplo... Eu tô fazendo P, IPP, IPP, P, IPP, sempre aqui, né? Então, se eu pegar essa frase e fizer devagar... A gente entende, ouve melodia tudo, mas falta o efeito, né? Então, é legal usar sempre rápido, no caso do moedão, fazer... Aí, vira a viola. É que você... Você encontra a viala de coxa assim, com traço de barbante, uma caveira pequenininha de madeira e ela é escavada. Aqui, olha, aqui você percebe bem, tá? Ela é bem escavadona, ela inclusive é bem pesada, né? Então toda essa madeira daqui de dentro e a madeira de fora, aqui do tronco, você jogou fora. É um tronco. É um tronco mesmo, senhor. Não tem uma... o braço é junto também, tá vendo? Não tem... é uma escultura. E aí você faz o coxo pra colocar o tampo, né? Aí aqui eu faço ela bem fininha. Não sei se você consegue pegar aqui, você pega a espessura da madeira que eu uso, aí é levinha. Algumas pessoas arriscam dizer que eu tô... que não é mais viala de coxo. Porque... e eu concordo com isso, que o coxo seria isso aqui. Isso que é um coxo escavado, né? Só que eu acho que hoje em dia a gente não tem mais... não pode se dar mais esse luxo de escavar uma madeira. Assim, não tô querendo encontrar tradição nenhuma nem nada. Mas... e eu acho também... e como músico, eu penso que uma... assim... como... fazendo dessa maneira eu tenho mais resposta de som. A viola caipira, se você for avaliar dessa forma, de escavar, não escavar, o traço é de barbante, você pôs de madeira e tal, né? A viola caipira, ela já não é mais da maneira que ela era lá atrás, né? Que ela... antigamente a viola caipira tinha caveira de madeira, tinha só dez casas, né? Então, se você pegar a viola caipira que eu uso hoje, ela tem tarraxa blindada, importada, traço de níquel que é importado também, a madeira, rabeto de fora, é tudo... né? Tudo chique. Então, assim, se pode na viola caipira, por que que não pode na viola de coxo? Eu sempre fui atrás de como tocar, porque eu queria tocar. E de como fazer, por que eu sempre fui apaixonado por do perigo. Eu fiquei três anos completamente, assim, sem pegar na viola, sem tocar viola caipira, nada. Ficou encostada mesmo, literalmente. Pra eu aprender a fazer. Contar a história do São Gonçalo. Conta a história que o São Gonçalo era um santinho casamenteiro, bom, que ele casava as moças sorteronas com mais de 40 que o Santo Antônio esqueceu de casar. Se quer um santinho... tem uma outra história que fala também que ele é um santinho bom pra fertilidade. Ajuda bastante. Pra você conseguir a graça da fertilidade do santinho, era só você catar a imagem do santinho, olhar bem pra ela, virar de cabeça pra baixo e passar nas partes, pra funcionar legal. Aí tem uns versinhos que você pega e joga junto com a história, que vai assim. São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Amarante, oi casamenteiro da igreja. Conta a história também que o São Gonçalo era um santinho que tinha por missão converter as moças de vida fácil. Aí ele ia lá naquele lugar, na zona mesmo, catava a viola dele, ficava tocando viola pras moças a noite inteirinha. Aí as moças dançavam, 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 ficavam tão cansadas que não conseguiam cumprir a função delas. Só que daí, pra ele não cair na tentação, por causa de ir lá tocar a viola pras moças, antes de ir pra zona do Meretrice, ele ficava em casa dançando e cantando em cima da brasa com a bota cheia de prega. Todo santo quer que reza, todo santo quer que reza, oi São Gonçalo quer que dança. É santo violeiro mesmo. E conta a lenda também que o São Gonçalo, por causa de ser um santinho que tocava viola, ele acabou virando o protetor dos violeiros. É ele que protege os violeiros, para os violeiros não cair na tentação do cão. Cramunhão, pé de bode, caco de cuia, coisa ruim, redemunho. São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante Eu estudei mais o violão do que a viola. Eu posso dizer pra você que eu consigo, na viola, fazer a minha música. A viola aconteceu na minha vida e a gente... Acabou ficando juntos. Foi nós aqui em vossos pés Viva São Gonçalo! Viva! Viva São Gonçalo! Viva São Gonçalo! Viva São Gonçalo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E o Batuco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto